Ah, mas nem passa muito, né? Mano, mas... Eu não tive culpa, eles acham que eu sou ruim de basquete? Não, não, mas não. Vamos nem trocar ideia com você, mano. Vamos nem trocar ideia com você. Ontem você já queria botar fogo na minha placa do YouTube. Agora você vem quebrar a minha... Você só tá dando trabalho, mano. Você falou que ia vir ajudar nós aqui, tá quebrado. Não, 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 tem culpa. Fala, rapaziada. Gordinho BC na área. Começando mais um vídeo pra vocês. Já vai deixando o dedo no like. Que esse vídeo é trollagem. Vocês pedem muito. Vocês vão no meu Instagram, que é esse aqui que tá passando e falam assim, ó. Gordinho faz trollagem com os meninos aqui da mansão. Então hoje eu pensei, tô aqui com o meu mano aqui, ó. Apresenta aí, Vitor. Tem canal no YouTube também? Vou deixar aqui embaixo na descrição. Tô aqui com o meu mano também, ó. E aí, rapaziada. Como é teu nome? E aí, mano. Minha bigode. Tá aí na descrição também. Tem o canal do YouTube? Tá aqui na descrição. Estamos nos vídeosão aqui na casa. O Gordinho vai fazer uma trollagem agora. Chama. Vem aqui vocês, ó. Cara, eu tô com medo, tô. Vou explicar pra vocês. O menino, tá o Daniel e o Klebers. Eles foram, sei lá, na padaria. Onde que eles foram? Foram ver o negócio da piscina. Da piscina. E eles saíram. E eu vou plantar, tropego. Tá vendo essa televisão aqui atrás de vocês? Essa daqui? Nossa. Hoje eu vou quebrar. Essa televisão aqui, ó. Nossa. E vão chegar aqui, vai tá tudo quebrado. Daquele modelo lá. Que é antigo. Essa trollagem é antiga. E eu gosto demais. Sempre acompanho. 2016, 2017. É. E eu vou fazer hoje. Vamos ver se eles caem. Se eles caem, eu vou dar muita risada. Porque eu vou me surpreender. Porque essa trollagem é velha, é antiga. Mas vocês gostam de assistir. Então já vai deixando o dedo no like. É isso aí, tropego. Vamos fazer? Vamos embora. Deixa o like o vídeo. Vai ficar luz. Cadê o controle dela? Pega o controle e vamos colocar lá na parte do YouTube. Ah, você vai colocar no YouTube? É. Aquele bem, bem modão mesmo. Bem, coloca a tela quebrada. Bom, se vai dar certo, eu não sei. Mas vou pegar a reação deles. Eu vou fingir bem. Eu vou ter que ser a toda Globo pra ficar louco da cabeça. Qual? Isso. Essa daí. Essa daí. Essa daí. Será que fica top? Boa. Parece que tá quebrado, não é? Pega a bola na mão. É, tava brincando com a bola e acertei bem. Pô, vocês têm que vir comigo. Claro. Pega a bola lá mesmo. Pega de basquete. Pega de basquete. Fala assim, ô Clebson, espera aí que eu tenho que conversar contigo um negócio. Daí, eu já venho. Não, vou ter que conversar aí. O Gordinho quebrou a televisão lá da sala. Nossa. Ele ia ficar louco, sim. Nossa. Ele ia ficar louco. Daí eu falo, mano, eu tava com a bola de basquete, bateu lá, quebrou e eu não sabia. Daí vai ficar tudo gravando. Tu grava pra mim? Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pega a bola de basquete. A tua missão é pegar a bola de basquete e a tua missão é deixar o tripé louco. Ou então pode segurar mesmo. Segurar assim. É, ele vem e segura, ó. Não, aí não, porque não vai pegar muito áudio. Pode ser, pode segurar. É, o menino vai segurar assim bem disfarçadamente e vai pegar a reação dele. Então, trofinho, deixa muito dedo no like e essa trollagem e o Clebson vai me pagar. Cheguei em Marília, cheguei pra trollar todo mundo, coisa louca. E aí? Que tem vinte agora, Guilhinho? É, aí? Bora lá, mas eu não tenho frio, mano. A voz que veio até aqui em cima aqui, ó. Você vai ter raios a televisão. Você vai ter que ir se pagar de alguma forma, mano. Não, mas é, tu disse que é casa de gravação, daí eu tava jogando basquete e pegou aí. Nossa, o cara tá com câmera aqui, só pode ser zoeira. Já liga lá pra rodovera, vamos mandar esse verdinho embora, né, querido? Não, mas acho que ele é um verdinho embora, sim, ó. Ele comprou a sua revisão agora. Não, é certo que você quebrou, mano? Quebrou aí, ó. É brincado. Mano, mas eu não tive culpa, ele sabe que eu sou ruim de basquete? Não, não, mas não. Eu não vou nem trocar ideia com você, mano. Vou nem trocar ideia com você. Onde você já queria botar fogo na minha placa do YouTube? Olha lá, gordinho. Agora você vem quebrar a minha... Você só tá dando trabalho, mano. Você falou que ia vir ajudar nós aqui, tá quebrado. Não, 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 não. Eu não vou nem pegar nada. Se eu fosse você, eu mandava ele embora, eu não creio. Tô rindo pra não chorar, velho. Mas foi irresponsável, cara. Tô rindo pra não chorar, mano. A gente postar aqui pra você ver, viado, a porta não, viado. Mas vai, não, não passa mais não, viu, cara. Aí, não, não. Vai, 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 vai. Mas quanto que é pra arrumar uma televisão de gasto? Outra? Pra arrumar, cara. É, quase, quase seis e quinhentos. Ah, não. Ou seja, é que você tem cartão de crédito? Eu não tenho, eu só tenho minha vida porque meus anos não me deram. Não faz horrível não, Gordinho, mano. Só quero ir, mano. Isso aqui é pra minha tela, velho. Não, não vou conversar como é que? Pra arrumar? Não, não quero conversar, não, mano. Não, não é outro lugar. Você foi doido? Não quero, não, mano. Você pode pegar, velho, já... Que horário que ia passar, Jorginho? Mas eu tive culpa, velho. Não, mano, eu já vou ver a coisa. Não, mas foi sem querer. Acontece, coisa de potência. Horário de... Uma ilha na ônibus. Hoje, agora. Eu vou mandar um amigo pro meu nome, mano. Eu tenho um amigo aqui. Quem? É só comprar outra aí. Vai dar assim? Olha, vai dar a casa pra ele. Vou mandar um amigo pro meu no mato. Mano, tem um horário da... Da seis horas. Pega as suas coisas lá. Não dá não, gordinho. Não, velho. Eu vou me mandar arrumar. Você tá achando que virou bagunça? Eu vou me mandar arrumar, tô falando. Você tem o telefone do boto? Vou lá, velho. Eu vou mandar arrumar. Eu falei lá pro boto. Você tá vindo aqui, velho. E eu concordo com o Bé. Você falou que ia vir ajudar a casa. Faz que o cara não, velho. Queria botar, queria botar fogo. Não, é da hora da hora, velho. Não, eu vou mandar arrumar. Ontem o cara tava botando fogo na minha placa. Agora quebra a televisão. Mas eu vou mandar arrumar. Vou ligar pro boto. Vou ligar pro boto. Não, liga, vê se ele atende. Ô, boto, tem o seguinte, cara. O gordinho aqui, cara. Deu um prejuízo pra raiz aqui na cara. Não, não, não. Trolagem, trollagem. É trolagem. Trolagem. Mas não ouvi aqui não, mano. Na hora que eu passei a mão ali, que eu ouvi que era zoeiro, viado. E aí não ouviu ser bem escondido, entendeu? Mano, eu nem mentira não. Não, eu já tava pesquisando aqui, ó. Rodoviária, passagem, ó. Ele ia voltar... Mano. Você ia voltar pra chorar? Não, eu tô gravando aqui. Eu me ia pedir pra ele gravar. Mas não sabia que tu ia cair nessa 2007 aí. Não, eu comecei a procurar câmera. Não vi câmera. Eu tava escuro. Eu percebi que o cara se ele tava mais ou menos assim. Não. Eu nem tinha a mão ali, velho. Quer dar a puta, cara. Não, eu pensei que na verdade, que esse gordinho tava botando fogo fogo na placa do YouTube, mano. Aí eu falei, pô. Mas eu não sabia que tu ia cair nessa de 2007. Essa daí é muito antiga. Tanto eu assisti o Renato, eu imaginava que era trollagem. É. Mas parecia. Eu achei que era verdade. É que eu fiquei em choque, eu não sabia o que ia... É que tu foi no momento, tu ficou nervoso. Não, tá doido. Mas daí eu vou ficar... A gente acabou de comprar uma bomba ali, Fih. A bomba ali, cara. É, acabou de comprar. É só que nem ajuda. Mais uma piscina. Mostra a bomba da piscina. 3 e 500, Fih. Caramba. Agora eu ia ficar fumegando, Fih. Ó, e essa é uma cartilha pra você, pra você aprender a limpar a piscina, pra você. Pro Daniel não, porque o Daniel ele tem que gravar. Aqui, ó. Não, também tem que gravar. Só que o Daniel chega a 3 e meia, você chega a 10 horas da manhã. Mano, tu vai... Eu vou poder ficar mais uns dias aí? Eu tava só gravando. Tu pediu... Tu pediu pra mim gravar? Tu falou assim, grava? Tem vídeo que não pode fazer notador. Você tava metendo fogo na placa de 1 milhão. Eu não consigo chegar em outra. Sim. Fingiu que o quebrado... Qual que é o próximo passo? Tô ficando com medo de ser viado. O próximo passo é... Pegar a cueca do Daniel e colocar lá no avião. Colocar no avião. Se você quer dar um cheiro, se você quer dar um cheiro com a cueca. Faz nada. É o seguinte, rapaz. Mano, quase dá errado a trollagem, mas ainda bem que já fui lá, já concentrei, ligaram até pro boto lá. Pra que ficar fazendo isso? Tropinho, se vocês querem mais trollagem, já deixa aqui no comentário. E é isso aí, todo mundo. O quê? Chega de trollagem. Não, só mais três, só mais três. Para! É só trollagem. Tá bom, não vamos fazer. É meu amigo ou meu inimigo? Não vamos fazer, não vamos. Então beleza, vamos lá, deixa bastante comentário de trollagem. Vou fazer sim, quero saber. E é isso aí, tamo junto. Tirado, mano. Ah, apaga.